Movimento nas estradas, feriado prolongado com possibilidade de chuva, requer mais atenção do motorista. Veja outros destaques desta edição. Policiais da DIG de Rio Claro fecham o galpão que era utilizado para desmanche de veículos em Santa Gertrudes. Restaurante Bom Prato completa uma semana de serviços em Rio Claro. Horário do comércio de Rio Claro e Piracicaba é estendido nesta quinta-feira. E ainda, Nelson Brambila, prefeito reeleito de Araras, é o entrevistado de hoje. O Região Notícias começa agora. Boa noite. O Região Notícias começa trazendo informações para você que vai pegar a estrada a partir desta noite. Com mais um feriado prolongado e previsão de chuva, os motoristas devem estar mais atentos. Karina Rossi traz os detalhes da operação da Polícia Rodoviária. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. A Operação Padroeira começou hoje às duas horas da tarde. Aqui ao meu lado, o Tenente Rede Copa. Tenente, já há um movimento diferenciado na rodovia? Sim. No momento, já houve um aumento de aproximadamente 10% do movimento normal aqui na região de Rio Claro. Tenente, para quem está pegando o estado agora, quais as orientações? A orientação é que venha calmo, tranquilo, bem alimentado, verifique a situação do seu veículo antes de pegar a rodovia. O tempo deu uma mudada, está com cara de que vai chover. Se tiver chuva, como o motorista deve proceder na rodovia? Ele deve vir com atenção, com calma, deve verificar a manutenção dos seus veículos, o pneu, aumentar a distância de segurança para que evite acidentes. Tenente, na volta do feriado prolongado, as orientações são as mesmas, é isso? Sim, na volta, que o motorista sai um pouco após o almoço, que o movimento tende a ser um pouco mais baixo e se for ingerir bebida alcoólica, que não faça uso do seu veículo nas rodovias. Obrigada pelas informações. A expectativa para esse feriado prolongado é que o aumento nas rodovias tenha aí até 30% de crescimento em relação a um período normal. De Rio Claro, Carina Rossi para o Região Notícias, Janaína. Obrigada, Carina. E hoje, em Santa Gertrudes, policiais da DIG de Rio Claro fecharam um galpão que era utilizado para desmanche de carros. Veja comigo nas imagens. O prédio está localizado na rua Nossa Senhora do Carmo e nossa equipe de reportagem acompanhou a retirada dos veículos que estavam no local no momento que a polícia chegou. No total, nove veículos foram encontrados e eram produtos de furtos em cidades da região. Entre os carros, alguns já estavam desmontados, com peças prontas para venda. Quatro moradores de Rio Claro foram autuados e encaminhados a uma penitenciária da região. Eles são acusados de receptação qualificada de veículos e formação de quadrilha. Agora sobre política, começou ontem em Rio Claro mais uma edição do Parlamento Jovem. Essa é a oportunidade para que adolescentes e jovens possam conhecer de perto o mecanismo da política dentro de uma Câmara Municipal. No total, são 12 participantes, jovens vereadores, que poderão fazer projetos e levar os pedidos da comunidade à Casa de Leis. Na oportunidade, de acordo com as regras do Parlamento Jovem, foram eleitos os componentes da mesa diretora. E a sessão do Parlamento Jovem é aberta ao público e acontece às quartas-feiras, a partir das 18h. E a entrevista de hoje no Região Notícias é com o prefeito reeleito de Araras, Nelson Brambila, que destacou que quer transformar a cidade em referência no setor de educação. Brambila anunciou os projetos nesta área e também para o desenvolvimento industrial do município. Nós trabalhamos durante dois anos e meio, sempre visando o bem-estar da comunidade, da população, e então estávamos na expectativa que fôssemos lembrados agora na eleição de 7 de outubro, que foi o que aconteceu. Estamos trabalhando também para ampliar a nossa escola técnica aqui e a vinda de uma FATEC, que é uma missão que depende muito do governo do Estado, mas que estamos trabalhando a finco para transformar todas essas escolas técnicas e implantar o nosso polo de formação técnica e tecnológica, que será, digamos assim, a pedra de toque, a mola propulsora, para que a Arara se transforme num grande centro de formação de mão de obra técnica na região. Após uma semana da inauguração, o restaurante Bom Prato em Rio Claro supera as expectativas. Com isso, a ideia é ampliar o número de refeições servidas por dia. A fila na porta mostra o sucesso que é esse projeto na cidade. Após apenas uma semana de funcionamento, o restaurante Bom Prato já atingiu a cota de mil refeições servidas no horário do almoço. Graças a Deus está superando a expectativa, está vindo mil refeições todo dia. E a fila na porta já virou rotina, né? Às 10 horas da manhã já tem 50, 100 pessoas todo dia. O custo dessa refeição é de 3 reais e 50 centavos. O cidadão paga apenas 1 real. E o governo do estado, responsável pelo projeto, assume o restante do custo. No prato, a garantia de uma dieta saudável. A gente pensa primeiro nas calorias e nos nutrientes. Então, são 1.200 calorias e a gente faz um cardápio balanceado, todo colorido. Se você perceber hoje, nós temos massas, temos a salada. Então, todo balanceado. A bandeja laranja, a gente serve uma porção maior, que é a porção completa. E a bandeja bege é para quem come um pouquinho menos, para não ter desperdício de comida, de alimentação. A iniciativa é inédita na cidade, mas quem já conhece de outros lugares, sabe que o Bom Prato é garantia de boa refeição. A comida daqui é igual a de São Paulo, muito boa. E a população de Rio Claro, em pouco tempo, já aprovou. Muito boa, bom atendimento e excelente lugar, viu? O tempero da comida é boa, a comida é balanceada, né? Está aprovado, então? Está aprovado. Nós vamos ver com o governo do estado, tudo, gradativamente a gente vai aumentando a quantidade de pessoas conforme for possível. O restaurante Bom Prato fica na Rua 1, no centro, e também oferece café da manhã. E amanhã, 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças. E foi pensando nelas que uma artista trouxe para Rio Claro um trabalho diferenciado. Técnico em panificação há mais de 20 anos, Ivan simplesmente brinca ao confeitar um bolo. Com toda essa experiência, não fica nem um pouco incomodado em fazer isso ao vivo, para todo mundo ver. Uma das novidades do setor é o bolo 3D. São novidades aí da tendência do mercado, por o ano de 2013 que está chegando. E uma delas é esse bolo 3D, né? Que ele é levantado, né? A figura fica embaixo no bolo e ele tem a sobressalença de colocar para cima o rosto do bonequinho, no caso o palhacinho, né? Para a surpresa de todos, com chantilly ele consegue criar animais. Todo ele também é com chantilly, não é pasta americana, nada disso. São técnicas que a gente também traz para o pessoal aí, são novidades. No caso, vou fazer um leãozinho, né? O leãozinho que é também todo ele artístico com chantilly e também é feito com o trabalho do aerógrafo, né? Para a gente pintar a cor desejada, para ficar o mais parecido possível com o animal. Estar sempre atento às novidades do mercado para o setor e nos pedidos dos clientes garantem toda a inspiração do artista. Faz 20 anos que eu estou na profissão de técnico de panificação, confeitaria e padaria, né? E a gente vai tirando as ideias novas, cursos que a gente também ministra, os lugares que eu passo, né? Em todo o Brasil, a gente vai tirando informações de um ou de outro e aí vai surgindo as ideias e a gente vai passando para os bolos, né? Estou achando maravilhoso, né? É assim, diferente, né? É um trabalho assim, para adulto, que eu fiquei curiosa quando eu vi. Imagina criança vendo isso aí, uma mesa de criança, né? Ornamentada de aniversário, com esses bolos maravilhosos que é... retratam assim a infância. O que você achou desses bolos aí? Legais. Qual que você mais gostou? Do Corinthians. E amanhã também é comemorado o Dia da Padroeira do Brasil e a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro prepara o seu tradicional bolo. São mais de 80 metros de bolo, equivalentes a 1.800 pedaços. Cerca de 250 massas, 380 quilos de doce de leite e polpa de abacaxi e 120 latas de leite condensado estão sendo utilizados para a confecção do bolo de Nossa Senhora Aparecida. Tudo feito com muito amor e fé, pelas dezenas de voluntários. Rui Simões trabalha há mais de 10 anos ajudando na confecção do bolo. Para ele participar, é uma terapia. Eu acho que isso aqui é uma terapia. Para mim é uma terapia, para vocês também, né? Poder ajudar os irmãos, a igreja, eu acho que a comunidade, para mim é ótimo. Tudo é feito com muito carinho e o mutirão realizado para fazer o bolo se transformou em uma grande família e a satisfação em participar e estar entre amigos é grande. É muito gratificante, demais, porque a gente é devota a Nossa Senhora, em primeiro lugar Jesus, então a gente faz com carinho, amor, dedicação, tudo isso que a gente faz tem um louvor a ela. Para mim é uma maravilha, eu estou sempre aqui que eu posso. É muito trabalho, mas vale a pena. Ai, vale a pena, nossa senhora, como vale a pena. Para este ano, o bolo tem uma novidade em sua decoração. Olivia, que participa há mais de 10 anos, sempre teve o desejo de colocar uma imagem de chocolate de Nossa Senhora da Aparecida no bolo. Mas não sabia como fazer. Este ano, ela conseguiu realizar o seu desejo. Deu certo, dessa vez eu sonhei, fiz a massa de um pão, coloquei a imagem que eu tenho em casa e aí saiu a imagem dela. A adesão do bolo de Nossa Senhora Aparecida é vendida ao preço de 15 reais e pode ser adquirida amanhã durante o dia todo na paróquia, na própria paróquia. E falando em dia das crianças, você que ainda vai comprar o presente deve ficar atento na hora de escolher o brinquedo. É importante verificar sempre a faixa etária e mais que isso, que tipo de benefício este brinquedo pode trazer à criança. Todo mês de outubro, a dúvida dos pais é a mesma. Qual é o melhor presente para os filhos no dia da criança? São centenas de opções nas prateleiras das lojas. Carrinhos, bonecas, jogos e todo tipo de brinquedo que as crianças possam querer. Mas na hora de presentear, não se pode esquecer o que realmente importa. O estímulo à brincadeira e ao uso da imaginação. Brincar é um momento de criar. Então, quanto mais interativo for o brinquedo, melhor. Os brinquedos que as crianças ficam assistindo o brinquedo brincar sozinho, não sei se vale muito a pena. Serve para quê, exatamente? Então, quanto mais a criança puder estar com aquele brinquedo e transformar aquele brinquedo em alguma coisa, melhor esse brinquedo é para o desenvolvimento dela. O ideal é adequar o brinquedo à maturidade da criança. Veja as sugestões. Até os seis meses de idade, a dica é presentear com brinquedos que estimulem tato, audição e visão, como livros ilustrados e artigos que emitam sons ou jogos simples de encaixe. De um a três anos, a criança já pode ganhar as tradicionais bonecas e os carrinhos, sempre tendo o cuidado de verificar as pequenas partes que podem ser engolidas. Até os seis anos, a criatividade deve ser estimulada. Massinhas de modelar e brinquedos educativos são ótima opção. E de seis anos em diante, é interessante aproveitar a fase da alfabetização para presentear com jogos de tabuleiros e outros produtos educativos. Ela poder imaginar, ela poder criar, ela poder transformar os objetos simbolicamente naquilo que ela acha que eles são. Isso é o mais importante. Bom, quem ainda não comprou o presente do Dia das Crianças, ainda dá tempo. Em Rio Claro e Piracicaba, o comércio tem horário especial hoje e fica aberto até as 10 horas da noite. E começa logo mais em Rio Claro a 38ª Festa das Nações. E esse ano com uma novidade, a Interarte, Feira Internacional do Artesanato e Decoração. Nós acompanhamos os preparativos. Essa é a 38ª edição do evento, que traz uma diversidade gastronômica de 18 países. Então, essa é a 38ª Festa das Nações. É uma festa produzida pela Secretaria de Turismo, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade. Essa festa dá oportunidade às entidades filantrópicas da cidade de ter receita para os seus trabalhos filantrópicos durante o ano. Esse ano são 18 entidades que participaram da festa e muita comida típica, vários países. E esse ano a Festa das Nações traz uma novidade. É a Interarte, Feira Internacional do Artesanato e Decoração. Aqui já chegaram os artesões vindos dos cinco continentes, Turquia, Índia, Marrocos, Ilha de Java. Então, já todo mundo trabalhando, como vocês podem ver, essa feira vai ficar registrada como o grande evento do ano de 2012 aqui em Rio Claro. E para recepcionar o público, índios pataxós. No total, sete índios que fazem parte da Interarte irão expor seus trabalhos. Nós somos uma tribo pataxós de coro vermelha, há muito tempo nós estávamos esquecidos. Porém, topemos alguém que deu uma mão para que nós está mostrando nosso trabalho, a nossa cultura e vendendo um pouco do nosso artesanato para que possa arrumar o kayambá, o mangute para o nosso kitoque mangutá. O mangute é comida, o kayambá é o dinheiro, o kitoque é criança. Nós estamos trazendo colar, estamos trazendo arco e flecha, muito material de madeira, estamos trazendo uns apitos para nós vender também para as crianças da escola, nós chamamos pastos lá na nossa aldeia. O entrevistado de hoje do Região Notícias é o prefeito reeleito de Araras, Nelson Brambila, ele que foi reeleito com 55,96% dos votos. No total foram 37.527 votos. Nelson Brambila, muito obrigada por nos receber em sua casa. E era uma vitória esperada? Eu que agradeço a oportunidade. Nós trabalhamos durante dois anos e meio, sempre visando o bem-estar da comunidade, da população, e então estávamos na expectativa que fôssemos lembrados agora na eleição de 7 de outubro, que foi o que aconteceu. E o que esperar de Nelson Brambila nesses próximos quatro anos? Alguma coisa diferente ou deve manter a mesma linha? A nossa expectativa para os próximos quatro anos é realmente transformar Araras numa cidade educadora. Os grandes investimentos serão a área de educação, na formação técnica, na transformação de Araras num polo de formação tecnológica, onde realmente esta é a nossa missão, para que a gente possa sair desse marasmo, da letargia que nos últimos 25 anos Araras se pautou. Então, essa é a nossa grande preocupação no desenvolvimento. E já tem algum projeto específico para esse setor de educação? Precisa buscar alguma parceria? Como que vai ser o rumo para tornar essa referência? Durante três anos, nós já trabalhamos com muito afinco na área da educação. Nós cobrimos todas as quadras das nossas 15 escolas do ensino fundamental, temos uma parceria com o governo federal no Mais Educação. Araras hoje é um dos poucos municípios brasileiros que tem o Mais Educação, que é um projeto do governo federal, em todas as suas escolas. E agora a gente quer universalizar o projeto de educação em período integral para toda a nossa rede. Serão praticamente 12 mil alunos em tempo integral. Isso requer uma força muito grande, participação de toda a sociedade, parceria com os clubes de serviços, com a parte viva da cidade, com as igrejas, com os clubes de serviços, com a associação comercial. Essa é a nossa grande meta. Eu acredito até que Araras será inovadora nessa questão da educação. E em relação à formação técnica, quais os projetos? Nós temos hoje a construção de um Senai aqui na cidade. É um dos maiores do estado de São Paulo, uma escola que vai permitir o estudo de 4 mil crianças, alunos, adolescentes e adultos por ano. Provavelmente fica pronto em 2013, no final, tendo a possibilidade do início em 2014. E até de manhã tive uma conversa no Ministério da Educação, onde o ministro Mercadante estará nos próximos dias em Araras para colocar a pedra fundamental do Instituto Federal de Tecnologia. Estamos trabalhando também para ampliar a nossa escola técnica aqui e a vinda de uma FATEC, que é uma missão que depende muito do governo do estado, mas que estamos trabalhando a finco para transformar todas essas escolas técnicas e implantar o nosso polo de formação técnica e tecnológica, que será, digamos assim, a pedra de toque, a mola propulsora, para que a Arara se transforme em um grande centro de formação de mão de obra técnica na região. Bom, mas com mão de obra qualificada, é importante também ter empregos, oportunidades de emprego. Como que a cidade pretende trabalhar para conseguir atender essa demanda, oferecer essas vagas de emprego, já que a intenção é ter mão de obra qualificada? Nesses dois anos e meio que nós estivemos à frente da Prefeitura, nós estamos aí em contato com inúmeros grupos econômicos, alguns gigantes alemães e japoneses, e já temos um protocolo de intenção com vários deles para se instalar aqui. O que está faltando? Era mão de obra especializada e também o novo distrito industrial, que nós estamos trabalhando para viabilizar esse novo distrito e a chegada de novos grupos industriais aqui para ampliar o nosso Parque Fabril. Agora, em relação a essa ampliação industrial, o senhor mesmo comentou que a cidade não avançou em relação a outras cidades. Por que isso? Eu acho que faltou um pouco de política pública buscando o desenvolvimento local. Nós estamos aí com o nosso Senai já instalado há mais de 30 anos. E é uma escola muito boa, mas ela precisa ter agora um avanço da questão tecnológica. Então, hoje, essa nova escola, ela é de última geração, com mecatrônica, com projetos de informatização, na questão de plásticos, de metalurgia, de soldas, da mecânica avançada, que hoje o mercado exige. Então, essa nova escola é que está chamando já novos grupos econômicos industriais para o município. Faltou realmente a gente se preocupar com a formação da nossa mão de obra. Então, com essa formação, o senhor já acredita que as empresas já vão se interessar em vir para a cidade. Existe alguma outra estratégia para atrair essas empresas? Nós estamos visitando hoje várias embaixadas. Nós temos contato com os chineses, com os japoneses, nós temos núcleo de ação estratégica dentro do nosso mandato, que termina agora, já fazendo esse trabalho. Araras é uma cidade muito bem localizada no eixo São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Nós temos grandes hospitais, estrutura de energia, água tratada, água armazenada, para realmente poder dar esse salto de qualidade. O que estava faltando é a mão de obra especializada, grandes escolas técnicas, que está chegando, e que vai ser o início de um futuro promissor para a nossa cidade e pela região. O senhor já destacou, então, a educação, que é o principal, mas qual vai ser a prioridade assim que assumir novamente o cargo? Algum contato? O que já pode vir para cá nos primeiros seis meses, por exemplo? Nós estamos agora na educação ainda. Nós queremos, no primeiro ano, colocar todas as nossas crianças no período integral, que muda, inclusive, o currículo, onde a gente vai ter uma visão estratégica de fazer uma educação empreendedora, mostrando que a criança tem que receber uma educação para que torne a dona do seu próprio destino. Eu tenho sérias críticas à educação que nós estamos fazendo. Então, nós vamos ter um currículo voltado para a sexualidade, para o trânsito, para o próprio empreendedorismo, que a criança seja empreendedora e busque ela mesma resolver a questão do desemprego, visando também já a escola técnica. Então, nós estamos montando um currículo no ensino fundamental totalmente diferenciado. Mas a gente quer valorizar o professor. Nós precisamos agora, estamos, inclusive, montando uma escola, que é uma escola continuada para a formação do professor. O professor precisa ser capacitado o tempo todo, precisa estar estimulado no seu projeto de nível salarial e desenvolvimento na escala de cargos e salários, coisa que hoje não acontece aqui no município, e leva a um grande desestímulo aos nossos educadores. Então, essa rede de preocupação, professor, aluno, um currículo inovador, escola em período integral, segundo grau com a parceria com escola profissionalizante. E também estamos trazendo para Araras o segundo polo da Faculdade Municipal e da Universidade Aberta do Brasil, que dará a possibilidade de mais de 2 mil alunos do município fazer cursos universitários totalmente gratuito. Além das universidades que têm parceria com o ProUni, além da Universidade de São Carlos, que tem um braço em Araras e que já oferece 6 cursos. Com tudo isso, eu tenho certeza que Araras, em breve, nos próximos 4 anos, nós possamos dar um carimbo nela, que é uma cidade que se preocupa com a educação, porque nada mais liberta o homem do que a educação. Então, nós precisamos agora sair do discurso e ir para a prática. E Araras está preparada, nós escrevemos o Pacto pelo Futuro, para que a gente possa, através da educação, fazer uma grande revolução em nossa cidade. Para fechar, então, tem algum destaque para o setor de saúde? Nós temos, sim, além da educação, uma prioridade muito grande aqui é a questão de construção de moradias populares, através do Minha Casa Minha Vida, que eu acho fundamental na vida das pessoas e a saúde pública de Araras, que é muito boa, mas tem uma série de detalhes que precisamos avançar. Na contratação de médicos, nós queremos criar agora o Núcleo de Atendimento Integral à Criança, visando a criança, desde a parte, logo ao nascer, cuidando dessa criança, tendo psicólogos, neuropediatras, neuropsiquiatras, para poder fazer o acolhimento dessa criança, que muitos dos diagnósticos passam desapercebidos. e também nós temos uma preocupação de fortalecer o programa Saúde da Família, que é contratar médicos, melhorar o salário e poder realmente dar uma atenção básica na saúde, melhor do que nós oferecemos nos dois anos e meio anteriormente. É um projeto grande, eu tenho alguma experiência na área da saúde, porque sou médico, já fui secretário da saúde, sei onde a gente precisa mexer, preparei o orçamento para fazer uma grande mudança também na saúde pública. Qual que é o orçamento da prefeitura? Na área da saúde, próximo de 60 milhões. E o geral? O geral hoje, ele chega no total da prefeitura a 400 milhões, mas aí envolve as autarquias. Só da prefeitura chega a 250 a 260 milhões por ano. Então nós agradecemos a participação do senhor aqui no Região Notícias e boa sorte nesses próximos quatro anos. Eu que agradeço a oportunidade, dizendo ao povo de Araras que tenham esperança, porque os próximos anos, os próximos quatro anos serão de muita mudança e de muito trabalho e muito comprometimento com o nosso povo. Obrigado a todos. Obrigada. Nós conversamos hoje com o prefeito reeleito de Araras, Nelson Brambila, e ficamos por aqui. Um bom fim de semana para você, bom feriado. O Região Notícias volta na segunda-feira. O Região Notícias e o Região Notícias